Por que algumas pessoas passam anos e anos estudando e não conseguem aprovação? E outras conseguem excelentes resultados em seis meses, um ano ou dois anos? É a maneira que estuda, é o processo, é o caminho que cada qual escolhe seguir. Tem gente que enrola, 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 ou começa mas não termina. Quem começa e não termina não alcança nada. Já outras pessoas não. Já descobriram as ferramentas para aumentar a sua concentração, a sua disciplina, ter uma maior produtividade, aprender de verdade e fixar todo o conteúdo de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais eficaz. Ou seja, que consiga alcançar os objetivos. Está na hora de você começar a estudar de uma maneira profissional. Concurseiro tem que levar o seu trabalho a sério. Afinal, é o seu sonho que está aí, à sua disposição, para só você aproveitar.